Aquário tu cria, aquário tu cria, aquário tu cria Já posso nem fazer o grau, grau Aquário tu cria, aquário tu cria Aquário tu cria, já posso nem fazer o grau, grau Aquário tu cria Já posso nem fazer o grau, grau Amém, amém, amém É o coração, é o coração Eu sou realmente um coração Eu sou realmente um amor Gêmea, gêmea, gêmea Ta está, gêmea, gêmea Eu sou muito amor É porque você crida Agora tu cria, agora tu cria Já posso até fazer o grau, grau Agora tu cria Já posso até fazer o grau Obrigado, obrigado, obrigado Te o seu amigo, obrigado Te o seu amigo Gimite, 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 gimite 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 Gimite